O governo federal ampliou o acesso aos 40 medicamentos que fazem parte do programa farmácia popular no Brasil. O decreto assinado hoje pelo presidente Lula prevê que os beneficiários do Bolsa Família possam retirar os remédios de graça, inclusive aqueles que os pacientes pagam valor mais baixo. Anne Barbosa de volta com mais informações. Oi, Anne. Pois é, Tainá. Atualmente, os medicamentos disponíveis nesse programa chamado farmácia popular são divididos em duas categorias diferentes. Na primeira, tem uma lista de medicamentos que estão distribuídos gratuitamente, ou seja, não precisa pagar nada para retirar, claro, esses medicamentos nessas farmácias populares. Na outra categoria, tem os medicamentos que são 40, incluídos em uma lista, que têm um desconto de 90% em relação às farmácias comerciais, né? Que a gente vê aí distribuídas nas cidades, com marcas conhecidas. E aí, o que acontece com essa mudança, com essa assinatura desse decreto? Esses medicamentos que ainda tinham um custo, mesmo ele sendo bem mais baixo, agora também vão sair de graça para os beneficiários do Bolsa Família. Então, é importante a gente destacar que esse programa vai atingir exatamente esse público. E a gente está falando justamente de uma lista de 40 medicamentos, medicamentos importantes em tratamentos como de asma, diabetes, hipertensão, há também anticoncepcional e outros medicamentos também importantes. Bom, nesse decreto, eles também incluem a distribuição gratuita desses medicamentos que fazem parte dessa lista para os indígenas aldeados, né? Que vivem em áreas isoladas, espalhadas do país. E aí, durante a assinatura desse decreto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Reforçou essa situação, disse a importância desse decreto, principalmente para as famílias de baixa renda, que muitas vezes deixavam de concluir um tratamento médico, depois de passar por um pronto-socorro, com a receita de um remédio, e acabava guardando ela em casa porque não tinha dinheiro para comprar esse medicamento. Agora, com essa mudança, então, os beneficiários do Bolsa Família conseguem acesso a esses medicamentos, Tainá.